Música Salve rapaziada, firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Galera, eu to trazendo mais um vídeozão, então já chega deixando aquele like Se eu gostei no vídeo me ajuda demais, ta na divulgação e tal, ajuda a produzir mais conteúdo ai pro canal Muito obrigado pelo apoio Cara, eu queria compartilhar com vocês uma raiva que eu tenho aqui rapaziada Mano, sempre que eu começo a falar, o meu rosto começa a coçar, cara Eu não sei se sou só eu, ó, ta coçando aqui mano Eu não sei, não é sarna não, eu juro Ó, tem uns caras caindo aqui, eu vou cair na caixa Meu Deus, eu tenho que pegar a arma, eu não tenho um crono Abre, não quer abrir, o cara pegou a arma, não quer abrir, meu Deus a caixa Ele ta com medo, ele acha que eu peguei a arma, pera, ativa a moita A minha moita, mete o pé, corre, é o diabo, ele ta vindo atrás de mim Ai meu Deus, tem arma aqui, ai morri Pega a bolsa, mete o pé Tchau, obrigado, ó mano, que roubado velho Olha lá, ele abriu, por que que ele conseguiu abrir? Nova habilidade da atualização, hein rapaziada Pra quem não sabe, é a Garena, mano, vou divulgar agora aqui, vou esplanar Esplana, esplana, a Garena lançou o personagem aí, velho Que tranca a caixa por 10 segundos Tô zoando, tá, não tem, né Mas pô, mano, eu caí na caixa, cliquei e o botão sumiu Aí geralmente quando isso acontece, eu dou a volta na caixa e do outro lado aparece Só que não apareceu Aí tipo, quase que eu vou de ralo Ah, e o nosso Free Fire, né Nosso querido FreeFaz Com seus erros e bugs que nunca são consertados Que ô de vontade de pegar a minha marra Eita, meu irmão, e dá nesse celular Tem um cara cavalgando aqui em cima de mim Eu falei pra ele, mano, tá ficando doido, mano, tá cavalgando assim em cima de mim Ele falou, não, mano, tu que deixa Entra na janela aí, doido Não pula a janela, boneco Mais um bug É tanto bug Se eu for citar todo Tem cara vindo aqui Nossa Nossa senhora, gente Ai, meu Deus do céu Olha o bone do frente Olha esse daí Nossa senhora Ele vai startar 3 partidas E vai morrer nas 3 Vai capotar No paraquedas ele do nada vai ser eliminado Aí eu falo, mas que miseria é essa É o dano da outra partida Desse dano aqui que eu dei nele O cara caiu ali Esse dano que eu dei nele Vai contar por 4 partidas 4 rounds Tá aqui Papo morto Eita, instaplay Deu um tiro e correu Ontem eu fui pra praia Fiquei nu E ainda corri de um pitbull Minha mena fede é urubu Olha, ele vai vir pra cá Tem um cara de SVD atirando Ele voltou Esperto, engenhoso Ele vai querer pegar aqui atrás Tomou um tiro na costela ali que eu vi Eu vou pegar ele aqui pela esquerda Opa Fingiu que foi pra esquerda Voltou pela direita Contrário Joga a janela na cara dele Freitione Ai Capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou capone do Freitione Tamo junto, é nóis O cara tava tomando uma pressão aí Ainda bem, né Tô nem aí pra ele Ele que se lasque O importante é eu sair, viu, mano Caraca, pior que deu bom Esse cara aqui Era o que pegou a caixa, né O que trancou a minha caixa lá Roubou a chave da caixa E foi embora Porque não é possível, cara Não tem outra explicação Aí já pensou Se eu tô num, por exemplo Do ouro ao mestre E acontece isso Né De eu cair na caixa E a caixa não abriu Pegar e capotar ali Porque não abriu Aí, pô Você olha pra Garena e fala Garena Vamos corrigir essas coisas aí, né, velho Mas enfim Só bora, rapaziada Já tô com duas kills Tem mais 30 vivos, mano Fizemos limpa aqui em clock Ah, fizemos limpa nada Será que é trocação fake? Será que ele tá me atraindo Pra uma armadilha? Uma trap? Não sei, estoura o barril Pera aí Deixa eu chegar aqui Olha lá Tá ali no murinho Pera Aqui, ó Nossa senhora Moita Toma Ah, ele virou mato Se esconde Vantagem de terreno Pula Capota, lixo Tamo, juntei Rapaz Joguei bem aqui agora Me elogia, rapaziada Falei que eu joguei bem, mano Caramba Eu virei moita Não, pera Vamos começar do início, né O cara aqui Peguei e deu um capão nele, tadinho E cricou Deu tempo nem dele jogar gelo, coitado Deu um tapa na testa dele Que ele capotou aqui na hora Capotou o Corsa Aí o outro ali Virei moita Desvirei moita Deu um capa nele Na hora que ele virou moita Eu já peguei um cover Já pulei pelo cover Deu um capa nele Foi insano, meu parceiro E dessa vez sim Eu posso falar que eu fiz a limpa em clock Tô indo embora Vou lá pra factory Ver se eu acho alguém Se não tiver ninguém em factory Eu vou lá pra Poshinok Comprar gelo Chega lá Provavelmente o gelo vai ter acabado Porque essa máquina Tem 10 gelos pra 50 pessoas Eu não canso de reclamar disso, cara Não faz sentido, velho Ter 10 gelos Aí tem 50 granadas Aí você vai trocar com o cara Ele começa a fazer chover bomba Ah, pelo amor de Deus, velho É cada coisa, viu Mas beleza Não tem ninguém factura Hum, tem sim, ó Nossa, o gelinho abaixando Mas é pro play 45 de dano Tá amarrado Lá vai frente Na movimentação Pega por trás do container Volta pela esquerda Sobe na caixa Olha lá Só foi falar Homem é bomba aqui, ó Tomou um capinha Lá vai frente Na movimentação Fica pela direita Fica pela esquerda Fica pela direita de novo Fica pela direita de verdade Agora vem pela esquerda aqui Pula pra cima dele Vira muito Que a porra tá lixo Esse Wokong Tá meio roubadinho Vou mentir pra vocês não, viu É, só que o pessoal Tá reclamando muito, né Normal, padrão E eu não julgo, mano Eu reclamo de tudo também É porque tem muita coisa Pra reclamar Só que tiraram o CR7 Aí colocaram o Wokong, né E nem tá tão roubado Tá? Nem tá tão roubado Porque o CR7 Você não tinha o que fazer O Wokong Você pode dar um tirinho Na moita A moita se desfaz Tem muita coisa pra você fazer Inclusive vira moita também Fora Tem um cara em cima de Factoria Fora, pessoal Que o personagem Ele veio de graça Todo mundo tem Entendeu? Então não tem o que reclamar, cara Só que mesmo assim Tem muita gente reclamando Vamos reclamar aí do Por exemplo O bug da caixa Bug do gelo O carro que não sai som A gente morre atropelado Sem saber Enfim, velho Tanta coisa pra reclamar O gelo que nunca tem Nessa máquina miserável Que raiva, cara Pô, mano Primeira safe, velho Quando fechar a primeira safe E tiver partindo pra segunda Tudo bem Não ter gelo Normal Já passou bastante tempo Só que ainda tá fechando A primeira, velho Aí eu quero subir lá E Factoria Pra oprimir o Factoreano Que tá lá Não consigo Rapaziada Eu tô achando Que esse cara tá aqui em cima, velho Eu vou subir aqui Porque aqui dá pra subir Com dois gelos, né Vocês sabem Vocês não sabem o esqueminha A manha pra subir aqui, ó Joga o gelo aqui embaixo Agora você sobe aqui Opa, pera, errei Agora você sobe aqui, ó Eu já fiz vários highlights aqui em cima, mano Eu já postei vários vídeos No aplicativo Fazendo isso, ó Sobe aqui agora Dois Agora você pula aqui nessa barrinha Pula, pula, pula Agora vem pra cá Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Aqui, ó Pera Pera Ele não Você jogou, não? Ah, ele tá Olha, é o diabo Ele vai querer me dar um porradão de clã Nossa, quase que eu caio Tem uma moita rushando em mim Oi Cabota, lixo Meu Deus do céu Gente, não me xinga, tá Por favor Tem gente que fica com raiva Que eu pego os camper assim Na maciota Só que, pô Fazer o que, mano? O cara aqui, mano O cara ali em cima Peraí Tem que jogar certinho pra economizar Aqui, ó Eu acho que aqui dá Ai, meu Deus Muito peito Ah, você não corre não, vagabundo Volta aqui Corre, mano Se ficar o bicho pega Se correr o bicho corre Pede aqui, ó O mortal Zoom Vamos embora Ah, volta aqui, vagabundo Pula aí pra tu ver Vai Ele não sabe o que faz, tadinho Nossa senhora Quase cai Pera Ó, tá com o rabicó de fora aí Rabicó de fora aí Não pega, mano Pera aí Vamos pela direita aqui Volta aqui, irmão Para de correr, velho Aceita, mano O seu destino, cara É, tem que cair em cima Da caixa d'água agora Cair em factório Não vai dar certo não Não Peraí Ei, ei, ei Não, Felipe Ah, Felipe Qual foi, velho Perdi aqui Escorregou Ó, farpadinha O mortal Tamo junto O cara escorregou aqui, rapaziada Ele foi Ah, velho Tadinho, mano Enfim Enfim Como eu tava falando Tem uma galera que não gosta Que eu faço isso com os camper, né Só que se o pessoal assistisse minhas lives Eles iam saber, cara Que eu não sou Eu nem sempre fui assim O Naruto pode ser um pouco duro às vezes Mas, cara Eu fui corrompido, mano Porque eu ajudava os camper O pessoal que assistia sabe Na época que eu fazia live no YouTube ainda Eu ajudava os camper, cara Só que teve uma época Que eu morri pra três camper Que eu fui ajudar os caras E eles me mataram depois, velho Aí, tipo Depois disso eu falei Mano, nunca mais ajudo ninguém, velho Inclusive eu faço questão De sentar ali O empurradão Ah, e aí, mano O cara me deu um Caramba, ele é o melhor do mundo, né O MDM aqui O cara me deu um capa no carro No primeiro Olha, rapaz Pera aí Deixa eu ruxar aqui Ele tá na esquerda Aqui, ó Olha lá, olha lá Opa, fingiu que foi, voltou Que a bota, lixo Nossa senhora Caiu no bait Farpadinha, farpadinha De quatro De, de, mano De o quê? Tá ficando doido, mano Deixa eu lutear aqui rapidão Ih, tem um cara ruxando, rapaziada Tem um cara ruxando aqui Pera aí Nossa, a gente ali abaixou a igreja pro play Tamo junto, é nóis Vai pra onde? Vai ruxar em quem, alemão? Tu vai ruxar em quem? Fala pra mim aí, boy Tá querendo se aproveitar da situação Ele veio bater Eita, não passa ali não Ali, ó Pare de visível Tá vendo? Personagem magro Tô escutando o tiro silenciado Ele foi querer aproveitar da situação, né? Nossa Acabou de ter uma trocação O meu inimigo deve tá miado Eu vou lá pra ver se eu consigo a kill Aí chegou lá Tomou um susto Voltou e foi de ré Enfim, mano Cadê o cara que tava aqui? Tem um gelo Não tô vendo ninguém ainda Cadê? Cadê? Ah, meteu Ah, o cara tá Nossa, tá longe, hein? Não, tô ali no cerelo Cerelo, celelo Ah, eu falei errado Ah, mas minha dicção é uma bosta, meu Eu fui falar celeiro Tá vendo que dá pra você ficar brincando? Todo vídeo eu tô falando cirilo Siliro Brincando Quer dizer, eu não falo cirilo Eu falo cirilo Eu falei cirilo agora por causa da minha dicção de bosta Mas toda vez eu falo cirilo Agora eu não sei mais falar Aí você tá de brincadeira, né? Meu parceiro Ó, mano, vai Ele tá safe, cara Ainda bem que eu tô de Maxime Ai, meu Deus Vira a moita A moita não Meu Deus A moita não defende granada Eu esqueci Aqui, eu jogo gelo na cara dele Lá vai a frechona Eu preciso ir lá aqui, tio Para de jogar granada É isso que me dá raiva, cara Os caras só jogam granada, irmão Meu Deus Tem cara na esquerda Ai, meu Deus Gelo pra cá, gelo pra cá Pera, entra aqui Vai embora Eu vou entrar na caixa, mano Se esconde Se oculta Estilo névoa Júlio de se ocultar na névoa Virei parte do mapa, mano Se me achar, tá telando Que susto que eu tomei com esse gelo O cara não tá mais aqui, não Fora embora Tinha dois caras Eles não trocaram Ah, então deve ter um aqui marotado Ah, ai Tomei um tiro na costela aqui, mano Vai, rotaciona, bichubu Vai pegar tua safe A safe tá muito longe, boy Se nós ficar aqui trocando Vai moer nós dois Vai capotar nós dois Tá, agora eu vou tentar pegar a safe aqui Eu espero que não tenha ninguém me marcando O que eu acho bem provável Porque se tiver, cara Não vai ter muito o que eu fazer Eu não tenho kit Só tenho um, na verdade E a safe tá muito longe E essa safe já arranca bastante Se eu ficar preso no gás Eu não consigo pegar de novo, não Se eu tivesse com aquele combo Aquele combo do meta, né Que é Maxime, Forge, Capela Que você fica no gás Os cara tá ganhando a partida no gás, rapaziada Meu Deus do céu, velho É muito estratégia e gameplay Eu já tô com 10 kills Tem 11 vivos Eu queria que capotasse mais um, né Aê, moleque 10 barra 10 Sei lá Ó, tem o cara aí no drop Ai, meu Deus Eu pinei Joga gelo pra trás Freitione recuando Nossa, eu fiz merda agora Ai, meu Deus Eu acho que eu fiz caquinha, rapaziada Não era pra eu ter comprado briga com esse cara, não Deixa eu jogar um gelo aqui Ah, ele tá rushando Eu ainda joguei gelo errado Peraí, irmão Deixa eu gelar o kit aqui Vai, Maxime Faça o seu trabalho Ah, você vai tomar Ih, vagabundo Volta pro gelo Lá, mas frecione Movimentação Corta pela direita Pula pra cima dele Fingiu com a peleia direita Corta pela esquerda Vem Capota lixo Ai, meu Deus do céu Tomou capone do Freitione Papum Moita, lutinha rápido Ah, meu, eu troquei de arma sem querer Joga gelo Joga gelo Quando você joga gelo A moita cancela, né A rapaziada tá falando que tem vários bugs com essa moita Que tem como você atirar nela Tem como você jogar gelo Tem como você correr com a moita É cada coisa, viu Tô falando até que não toma dano de queda Ah, é pros caras que caem no bingolão aí, ó Eu não sei se é verdade Não sei se é verdade Mas falam que quando você vira a moita de alto No lugar alto E se joga de lá Você não perde vida Enfim Vou pegar a safe Ó Eu vou pela direita aqui pelo cantinho Mas já deixo avisado Que é muito provável Que tenha cara aqui Tá, porque nas tendas É um posicionamento ótimo Pra marcar o pessoal descendo Inclusive eu aqui Eu sou a vítima no caso, né Eu sou o peixe Eu sou a isca Mas enfim Ó, tem cara aqui Falei, mano Street mobile Street mobile Capota ali, chutamos Que isso, velho Da onde surgiu esse cara, mano Não, não, não Vira a moita Papum, moita Oh, não Qual foi? Tami Uau, Tami Caramba Você me deu vários capas Como? Onde foi que você aprendeu A jogar desse jeito, Tami? Caramba, Tami Eu te admiro bastante, viu? Não é por nada não Mas você jogou muito bem Não é todo mundo Que consegue me abater Assim com essa facilidade, né? Eu vou te reportar aqui Mas é porque eu te amo, viu? Mas enfim, rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Diamante 2 55 pontos Deixa o seu like se você gostou Comente aí alguma coisa, tá bom? 12 kills Tamo junto é nóis Até a próxima Valeu, falou e fui!